Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Porque fica mais bonitinho. Beleza, então acelerador, freio e direita e esquerda, então eu sou o carro... Vixe, o cara já corre bem mais que eu. Força! Vou tentar chegar nele. Aí cheguei, vai, joga ele pro canto. Opa! Nossa, como assim? Ele bateu atrás do carro e ainda ficou mais rápido que eu, não tem sentido isso. Calma, vai, vamos encontrar ele de novo. Estou acelerando no máximo aqui. Não! Fiquei olhando pro outro lado da câmera. Vai, acelera. Acho que ele vai aparecer. É que nem no Daytona USA, lembra? Daytona USA, que você quando está em segundo lugar, você corre bem mais. É, mas cadê meu amigo? Como assim eu estou retardatário? O que ele está fazendo atrás de mim? Não faz sentido. É, acho que essa corrida aqui está fuleira já. Ó, vamos tentar sacanear aí. Joga ele aqui pra grade. Daí não deixa ele passar, deixa ele bater nos carros que estão ali do lado. Chegado. Tem posição? Acho que não, não está mostrando a minha posição. Estão aqui. Ah, ele de novo à esquerda. Opa! Ah, bati. Bater não é a melhor opção. Estou todo desenquadrado tudo aqui, né? Cadê meu amigo? Está muito mais rápido que eu, não é possível. Aí ele ali, ó. Força! Vamos, acelera! Tchuuu, 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 tchuuu. Olha lá. Ah, ele aprendeu a fazer trambicagem? Fica pra trás então. Come poeira. O mais legal é como ficou do meu lado. Cadê? Ó, estou a duzentos e poucos por hora, hein? Ah, ele bateu de novo. O mais legal disso é fazer o cara cometer um erro. Tchan! Ó, filé. Se esse jogo desse para jogar online, ia ser bem legal, né? Estou jogando offline aqui porque... Porque senão o pessoal fica falando comigo no WhatsApp. Cara, sério, ia ser bem massa jogar esse online. Deve ter online, não é possível. Segundinho, tem online? Escreve aí nos comentários se você já jogou e tem online. Mas, ó, a jogabilidade é boa, cara. É bem boa mesmo. Olha só. Haste the traffic. Mais ou menos isso. Ah, me pegou. Olha, freou na hora certa. Ah, tem freio também, né? Nem usei o freio. Opa! É, deu uma freada, ele já pegou velocidade e passou por mim bonito. Vamos ultrapassar ele mais uma vez. Vem pra cá. Eu só não entendo porque que às vezes ele desacelera. Não tem sentido. Mas eu vou chegar nele. Quer ver? Ou ele vai chegar em retardatário comigo de novo. Tá difícil chegar nele. Bom, mais ou menos isso. Esse jogo se chama Haste the Traffic. Ah! Parei de controlar aqui. Espero que tenham gostado muito desse gameplay. Foi bom, hein? Melhor gameplay. Olha ele chegando ali. Um abraço e até o próximo gameplay. Vai, vai! Não precisou muito pra ultrapassar ele. Tchau! Mega Mamute. Um mundo gamer do seu jeito. Tchau! 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 Tchau!